Bom, a primeira etapa do desafio mecânico vai ser um pouco tensa para os nossos competidores e alunos da escola. Eles vão ter que montar uma suspensão do zero como se fosse entregar para o cliente. Então todos os critérios serão avaliados até a limpeza da suspensão. Então vão ser avaliados o funcionamento da câmera pneumática, do ar, para ver se não há vazamento. A parte hidráulica, para ver se está travando e se tem a função do rebound está funcionando corretamente. E a parte inferior da suspensão, que é a lower leg, que eles vão ter que colocar o óleo. Vamos chegar a todos os torques e deixar ela preparada, pronta para o uso. Bom, o critério de avaliação da prova hoje vai ser a limpeza, a organização da bancada. Eles vão seguir o manual passo a passo, do começo ao fim. Montando a suspensão e instalando todos os componentes da forma correta, de acordo com a instrução do fabricante. Bom, vocês podem esperar muito aí da atenção dos nossos competidores, da rapidez que eles vão fazer a manutenção. E a organização que eles vão manter nessa parte de montagem e o funcionamento. Vocês vão ver que a prática leva a perfeição, só que lembrando, sempre com o manual em mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.